Agora sim, agora sim, agora sim, agora sim, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Mais de Joinville, numa tarde de quarta-feira, então, você que está aí conosco, é um grande privilégio tê-los aqui na nossa audiência, gente, hoje dia 14 de maio de 2014, estamos aí em pleno outono brasileiro, até porque o nosso outono vai até o dia 21 de junho, é, aí começa o inverno, minha gente, e quero mais é que você se aqueça nesse inverno, o que promete, promete, fala na aquecer, vamos aí, mandando abraço, né, manda mais abraço do que o Maguila, na época do Luciano do Vale, né, eita, dois que estão saindo de cedo, um saiu, o outro está saindo, né, abraço para o pessoal de São Paulo, os nossos amigos aí, a Dani, é, Dani Bonadia, o nosso amigo César Bonadia, lá da região da grande São Paulo, Estado de São Paulo, aí nos dando sempre essa audiência muito bacana, família Tanaka, sempre conosco também, nossos companheiros inseparáveis, também Carlos e Roseli, que embora muitas vezes não entrem nesse horário, mas estão sempre nos dando aquela audiência muito especial e muito bacana. Um abraço também lá para Brasília, pessoal de Brasília que assiste a gente, em especial para o Rogério Oliveira e a Mônica também, Rogério Oliveira e a Mônica, um iluminado, um iluminado, um iluminado, que joga a luz na gente, é, que traz, que traz a luz para todo mundo quando conversa, é, tem pessoas assim que você percebe quando ela chega no meio, é, é, irradia, a gente percebe isso, a gente percebe, tá certo? Um grande abraço para você, Rogério. Aproveitando, eu queria mandar um abraço também, já se começou a mandar um abraço, eu queria mandar um abraço para o pessoal que está sempre com a gente no Face, que está sempre acompanhando o programa, o Saad Saúde lá de Curitiba, ele está logo mudando para Florianópolis também. Saad Saúde, grande abraço. Um abraço também para Adelina Chatnay, que está sempre ligadinha. O Saad Saúde, então, Saúde, Saad Saúde. É, e eu queria mandar um abraço especial também para o Rick Carlos, que está sempre ligadinho para a gente acompanhando, e também é de Brasília, está sempre no Facebook acompanhando a gente. Olha só, que bacana, hein? Que bacana. Que legal, então, sintam-se todos abraçados do âmago do seu coração. Obrigado pela audiência, gente. Vocês, aliás, que constroem o programa Nós de Júnior, um programa interativo, é sempre em contato conosco, você manda a matéria. Aqui você faz a programação, aqui você se vê. É o programa Nós de Júnior, tem que mudar de nome, nós de São Paulo, os paulistas são sempre conosco, o próprio Marcos Pivari, um dos nossos apoiadores aqui, lá do site da Macamp, o site que é uma explosão de visitas. Se você não acessou ainda, acesse porque vale a pena. Tem que acessar constantemente, lá você pode conversar, você pode postar o seu material, as suas impressões sobre camping, sobre equipamentos, sobre acessórios. Tudo isso você encontra no site da Macamp. Nós que estamos aqui, é um oferecimento, aliás, do site da Macamp, da Polo Trailer, Vitória Motorhomes e Ponte Aérea Turismo, a nossa amiga Neide Dutra, que vai levando brasileiros daqui para a Europa, para fazerem lá as viagens, os comboios de motorhome, pelas estradas da Itália, do sul da França, do sul da Espanha. Um negócio muito bacana, esse aí da Ponte Aérea Turismo, se você não conhece, precisa conhecer. Ah, mas eu tenho uma moto onde? Se você botar num navio, levar para lá, tem tudo aquilo. Ah não, você compra e já entra lá com seguro, com tudo certinho, com tudo certinho. Quero mandar um abraço especial para uma menininha que sempre acompanha a gente, a Gabi, tá? E a nossa baianinha vai mandar um beijinho especial aqui, ó. Essa é para a Gabi, ó, Gabi. A baianinha manda um beijo especial para você, ok? Legal. Dado o abraço para a Gabi. Recebemos também, fazendo o registro aqui, recebemos a revista Motorhome, edição número 45, com muitas informações, inclusive trazendo aqui a Odisseia, né, dos brasileiros. Essa aqui diz, é do César Augusto Preto, Luna Preto Sonsini e da Fábio Sonsini. É o projeto Brasil Especial, olha aí, ó. É, pessoal, aí, ó, pedal, que também tem a proposta campista, né, claro que tem, claro que tem. Estas e outras, esta e outras informações, HSCV, aqui na revista Motorhome. Também o encontro lá dos caravanistas de Itapema, né, aqui em Santa Catarina. Lá tem a Graça Soares aqui, ó. Graça cheia de graça, ali embaixo, ali, ó. Ao lado do, do, do Renato. Aqui, mas quem que é o Renato? Renato é o homem, deixa eu ver, deixa eu ver, pra não errar, senão fica feio, né? É o homem do boné, ali, ó, a crocadinha. A Graça tá de vermelhinha, ali, ó, de vermelhinha, ali, ó, crocadinha. Essa é a Graça. Esse é o Renato, aqui, ó, crocado, camisa listrada. É o homem do boné, tá certo? Um grande abraço a todos os nossos amigos campistas e vamos agora com matérias aqui no programa Nós de Joinville, dessa quarta-feira, edição de dia 14 de maio. Olha, o fluxo de veículos segue sem restrições em ambos os sentidos, tanto São Paulo quanto Foz do Iguaçu. Da BR-116, na BR-116, no Paraná, contorno leste. Na BR-376, Paraná e na BR-101, aqui em Santa Catarina, o fluxo de veículos segue sem restrições em ambos os sentidos, Curitiba e Foz do Iguaçu, das rodovias na tarde de hoje. E o tempo por aqui, gente, quem estiver trafegando, planejando, programando, descer a serra em direção São Paulo, Paraná, Curitiba, direção Santa Catarina, pela BR-101, pela BR-376, muito cuidado, tá? Não há restrições nesse momento, filas, né, o fluxo flui muito bem, Mas temos aí a ocorrência de chuvas, portanto, o tempo é chuvoso entre as regiões aí de São José dos Pinhais e Joinville, na BR-116, tá? Então, a orientação é aquela, né, para que os usuários redobrem a atenção, né, prestem muita atenção, principalmente à noite, devido aí às condições de pista molhada. E aí você sabe que é um problemão, né, à noite, precisa dar uma segurada rápida, né, você consegue parar, mas e o cara que vem atrás, como é que fica? Como é que fica? Outra dica é quem fizer aí o percurso aqui na grande Florianópolis, em Florianópolis mais precisamente, de que obras de nivelamento de pista estão deixando o trânsito mais lento na tarde de hoje, em alguns pontos, tá, ali de Florianópolis, na SC-401, especialmente, na entrada ali na ponte, isso já é de praxe, né, nos horários de pico, no horário do rush, no outro horário você entra e sai de uma boa, mas nos horários de 5 horas da tarde é problema, que aí o pessoal vai ali para a UFSC, para os campos, né, e é muito movimento de estudantes, e de manhã cedo para sair de Florianópolis em direção ao continente, na ponte ali, também dá uma fila, mas vai, mas vai, não é aquela coisa toda também, o pessoal chora, às vezes chora de barriga cheia, mas é complicadinho o trânsito lá, tá, não se compara a São Paulo, não se compara aos engarrafamentos aí que temos, por exemplo, na Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, que aquilo ali é uma loucura, né, aquilo ali é uma loucura, né, Florianópolis é aquele, é aqueles três, dois quilômetros ali, né, aqueles dois quilômetros na ponte ali, principalmente no acesso e na saída, depois a beira-mar norte em alguns momentos, mas é devido, é a mesma coisa que tem aqui em Joinville, a Avenida Santos do Bompoar, a Avenida Getúlio, o bairro passa o trem no centro de Vemílio, é terrível, mas em Florianópolis o ponto crítico é a SC-401, que está congestionada desde a uma hora da tarde, e não há previsão para a situação ser normalizada, a SC-401, no sentido bairro centro, está parada nesse momento, né, então se você está pensando em sair aí da região, dos bairros, né, Lagoa da Conceição, ali dá uma seguradinha na onda, se não precisar ser exatamente, não se enfie de motorhome ali nesse momento, que não é uma boa, não é uma boa, busque uma rota alternativa no bairro vizinho, ali o João Paulo, né, até porque a Lagoa da Conceição também está congestionada em alguns pontos, então, você pode e deve evitar nesse momento, ou procurar rotas alternativas. Segundo informações ali da Secretaria de Obras de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, é um recapiamento de pista que está sendo feito, a pedido do pessoal da organização do evento Iron Man Brasil, e aí a Prefeitura começou a obra às 9 horas da manhã, após a Avenida da Saudade, no bairro Itacorubi, e por causa dos transtornos, então, foi enviada uma obra para que as obras sejam suspensas, mas agora já está feita a bagunça lá, né, já está feita a bagunça lá. Quero mandar um grande abraço também para os meus amigos da Oficina Box 5, lá em São Paulo, na Avenida Doutor, Lênio de Moraes, Lênio 1051, na Vila Paulista, você vai fazer a revisão da sua máquina, da sua moto de grande cilindrada ou não, né, mas você gosta, cuida muito bem da sua moto, lá, 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 para o Serjão, o Serjão vai dar jeito para você fazer aquela manutenção preventiva, ou se estragou também, não tem problema, o Serjão dá jeito, o Serjão dá jeito. Quero trazer agora aqui para dentro do quadro, e vamos fazer isso assim, sem muita reverência mesmo, formalmente, aqui o nosso, o nosso apoiador cultural, essa aqui é boa, não me cai daí, não me cai daí, se nunca cair, não é hoje que vai cair, não cair, não é hoje que vai cair, balança, mas não cai, aí, combinete, minha gente, combinete, o único motorhome da atualidade feito em série, é isso mesmo, é isso mesmo, motorhome que revive a Kombi, tem muita, ah, mas como para de ser favorita? Ah, não, 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 meu amigo, isso ainda vai longe, maverique, hoje em dia, se você procurar, você acha, acha gordinho, ah, difícil, tá, mas acha, né, e Kombi tem de montes, um dos veículos mais vendidos do Brasil, e a Vitória Motorhome, transforma a sua Kombi em um motorcasa, é isso mesmo, um detalhe, esse detalhe é importantíssimo, aqui vem o CAT, ela vem documentada como motorhome, então o pessoal faz a ir, faz a ir para de casa, beleza, você anda com uma boa, enquanto não for parado, o guarda dela diz, então, para aí, você está me dizendo aqui que você está com um furgão, mas aí, ele é um motorcasa, ele está transformado, não, mas eu não mexi na estrutura do lado de fora, não me interessa, o guarda vai dizer, não, aí, tem cama, tem geladeira, tem fogão, não, isso aqui é um veículo que tem que ter a assinatura de um engenheiro, tem que ter um CAT, e tem que constar aqui no veículo, na documentação, motorcasa, se não tiver, meu amigo, me desculpe, é, isso aqui não acontece, com a Vitória, né, dali, o seu veículo sai completamente legalizado, e a partir de 38 mil reais, 38 mil reais, é isso aqui, ó, combinete, então vamos lá, olha a combinete, tá, mas como é que faz, para entrar em contrato com eles, www.victoriamotorhomes.com.br, se liga, então, para o 4734221819, vou repetir tudo isso, www.victoriamotorhomes.com.br, ou então, é, você vai entrar aí no site nós do Rio de Janeiro, você vai achar link para tudo que é lá, você vai, é, ou liga para o 4734221819, o ETEL número 214, em Araquaria, aqui na Grande Rio de Janeiro, no bairro Itinga, lateral ali, da SC301, tem imagem aí, vamos ver, vamos lá, negócio de muita papagaiada aqui, o pessoal já não gosta muito, né, botar se é um apresentador aí, ficar melhor, né, um apresentador é complicado, já ouvi isso hoje, e vou, né, antes que me falem outra vez, eu mesmo ligo. Então, aqui é a nova série, né, e eu gostaria de mostrar aqui, falando em abraço para o Rogério, lá de Brasília. Olha, esse, ele era o novo light, esse é o novo light. Esse é. Aqui é o blog da Vitória, né, e aqui tem, eles têm um blog, é, nesse blog tem, é, tem entrada ali para clientes e visitantes, então sempre sai alguma coisinha, os carros, os carros que são entregues, e esse aqui é um chassi que está, que entrou agora à venda, um chassi já homologado para o motor casa, quem tiver interesse. Aí, ó, aí, ó, vai fazer o chassi de qualquer jeito, depois você não consegue documentar, pede o teu investimento, aí vai pedir para alguém, mas o cara vai te cobrar uns 30 paus, só para, nem podem, né. Esse aqui é o Rogério, então, né. Ah, olha aí, ó, o nosso amigo Rogério e Mônica, lá de Brasília, Distrito Federal, já com seu novo equipamento. Esse aqui é a primeira visita deles na Vitória, ainda quando a Vitória estava lá na BR-101, eles estavam dentro de um furgão, já sonhando com o furgão deles, né. Isso foi lá em julho de 2013. Aí, dia 3 de janeiro, quem estava lá entregando o furgão? Rogério e a Mônica, olha só. E daí, um pouquinho mais para frente, lá pelo dia 25 de abril, a gente flagrou eles de novo, dentro de um, quase na mesma situação daquela primeira, só que no deles já, olha só que interessante. Já em construção, já praticamente, quase que finalizado. Faltando os acabamentos. E dia 10 de maio, ficou assim, ó. Há 4 dias atrás. Olha só. No último final de semana, no último fim de, olha aí, ó. Está aí mais um sonho concretizado, mais uma obra, mais um campista, devidamente com equipamento, né, um equipamento que tem todas as suas necessidades, que atendeu aos anseios desta família, do Rogério e da Mônica, que já roda pelas estradas deste Brasil, lá na região do Planalto Central, em Brasília, gente. Eu fico contente, eu fico muito contente. Você vai aproveitar e falar da Polo? Eu quero falar da Polo. Nós já vamos lá. Parabéns, Rogério e Mônica, de Brasília. Olha, agora o assunto é a Polo Trailer. Trailer turísticos ou comerciais, você já vai vendo aí, olha o Family, e muitos modelos, olha o Family por dentro, que coisa linda aí, que coisa linda aí. Esses equipamentos, pode ser para também, fins comerciais, lanchonetes, ambulatórias ou escritórios, você vai falar com o Alisson, com a Dani ou com a Josi, e você vai fazer o seu orçamento. Você pode entrar no www.apolotrailer.com.br, ou entrar em contato ainda pelo telefone 4734666902. Ele já tem, acho que um quase entregando um comercial lá, que acho que é um posto ordeitário, né? É, consultório do Antônio. Manda foto para a gente mostrar para o pessoal, Alisson. Olha só, esse modelo aqui, o Economic, acho que é um dos trailers modernos e mais novos e mais baratos do Brasil, né? 23 e 900, 24 pau praticamente, 24 pau, coisa linda aí. Estrutura em alumínio. Olha aí a planta baixa dele, três pessoas, vocês estão pensando aqui. Quer saber, ó, esse trailer aí se puxa com um carro mil, um pouco, você vai melhorzinha, né? Mas com um carro mil, maconete, tá mentindo, não, tô não. Gente, esse trailer pesa menos, menos de 450 quilos. Não acredita? Tem verdadeira, tem frigobar, tem fogão de uma boca com cápsula de gás, iluminação de LED interno e externo, bateria 60 amperes, carregador de bateria, bomba d'água, caixa d'água potável de 60 litros, o pessoal fica em pé lá dentro, né? Se estaciona em vaga de apartamentos. De estrutura de alumínio, né, James? Alumínio, revestido em fibra e o chassi completamente galvanizado, importado da Alemanha, com uma tecnologia que distorce melhor o carro, né? Aquele negócio de ficar quebrando a lança, que é um perigo, aliás, né? Que é um perigo, assim, o pessoal tá andando aí, passa numa lombada, vai sobe meio fio, vai torcendo a lança ali. Daqui a pouco você tá dirigindo, daqui a pouco o trailer passa por você. Ô, meu Deus do céu, alguém... Tem uns trailers, né? Não estou dizendo que são todos, né? Mas é um equipamento, quando era aquele aço comum, não um aço galvanizado, que ali vai enferrujando o tempo, não estou dizendo todos, mas eu conheço cada história de trailer que quebrou a lança, desengatou, meu Deus do céu, né? E aí o problema é o seguinte, se quer mexer na tua rodovia, como é que você vai erguer um negócio daquele e tirar? Esse aqui, caso aconteça, o que não é o caso do termos registro até hoje, é porque o equipamento é relativamente novo no mercado e a tecnologia foi calculada para que isso não aconteça. mas você puxaria ele pelo cambão para fora, porque pesa 4,5 kg, você puxa por aqui, ó, né? Não vai erguer 4,5 kg, você vai puxar ele sobre as rodas, entendeu? Mas o outro você não puxa. Ah, não puxa. Até movimenta um pouquinho, assim, né? Mas erguer e movimentar, senão movimenta. Então, vamos lá agora ao nosso vídeo da semana, ao nosso vídeo da semana, diz respeito a todos nós. Eu, eu confesso que já fiz, muitas vezes deixei de reciclar muita coisa, muita coisa. Desde que eu atentei para isso, há 10 anos atrás, ao conhecer o trabalho da Global Garbage, que é uma ONG que luta contra os lixos da praia, tentando conscientizar a população. Trouxemos essas propostas para o campismo. Queremos apresentar para você hoje uma pequena historinha do que pode acontecer, muitas vezes, com o inocente balão. É um balão de hélio, que se estoura e cai, sabe-se lá onde? Pode cair no mar. As cerdas de uma escova, na hora de lavar, para onde que vai isso? Aí você pega a mangueira, lava a calçada ali, né? Vai as cerdas, xepa de cigarro, aí eu jogo na rua lá, jogo na rodovia, aí, na rua, aquilo vai para dentro da boca de lobo, onde é que vai sair aquilo? Ah, cai lá para dentro do rio Pinheiro, mas escutem, o rio Pinheiro sai aonde? E o rio Cachoeira, aqui em Vendê, sai aonde? E o rio Paraná sai aonde? E o rio Amazonas sai aonde? Sai no mar. Fala o filme, Kêla. Fala o filme que nós, eu com a palha e ando aqui, não vou conseguir contar essa história, até porque é uma história meio tristinha. Mas, eu acho bacana esta proposta aí da Global Garbage. Aplausos. 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 Eita, o lixo sombrando aí, a plástico. Eita, o papel que ninguém junta. O balão que se solta, o lixo que se acumula. E o vento, o vento que também faz seu trabalho, né? Aterros. As margens. Rio de Janeiro. Olha o rio. Para parado com o negócio lá também, né? Onde é que vai isso? Olha o rio Pinheiros. Olha o rio Tietê. Olha o rio Cachoeira, em Jorivilho. Onde é que vai isso? Olha o rio. Esses partículas se juntam. Os camarões, as lagostas e os peixes as comem. Depois você come de volta. É. E o balão? O balão não é diferente, minha gente. Vai para os quatro gigantescos rodamuinhos de lixo que temos e volta para o litoral. Você pode pisar dentro da garrafa que você mandou lá para o ateu e que foi jogada ao mar. O dinheiro desperdiçado com isso tudo. Os prejuízos na própria pesca, né? Olha aquele que soltou a rede lá. E olha o balão, aonde foi parar. Olha o resto de rede, aonde pode parar. Olha o resto de rede, aonde pode parar. com moluscos e com peixes. As redes que foram perdidas no mar afogam as tartarugas. É, tartaruga precisa respirar. Lixo marinho. O impacto é real. Pois é, ficou a mensagem. Partimos de um pressuposto de que campistas sejam pessoas esclarecidas, pessoas que têm um diferencial por amar a natureza, por amar o contato mais íntimo com a natureza. E por isso, vão preservá-la. Partimos deste pressuposto. Vamos fazer a nossa parte. Aquele papelzinho de bala no chão do camping é na hora, recolhe. Não, eu derrubei, errei o lixeiro. Recolhe. Seja um eco chato. Seja mesmo. Seja mesmo. A nossa amiga Média diz, pior é que quem faz isso se intitula ser humano. É. Animal racional. É. A Dani diz que dó. Pois é. A nossa amiga Dani, ela perguntou aqui se a Vitória é a Motorhomes Vendor e Motorhomes usados. Sim, seminovos usados. Tem toda uma linha lá na página de classificados. No próprio site. Dani, abraço para você aí em São Paulo. Obrigado pela interação conosco. Queria avisar a Dani também, acho que eu aviso ela aqui por e-mail sobre o vídeo que a gente está analisando ainda para passar o vídeo dela, né? Ah, ok. É, eu acho que é bom. Vou mandar aqui todo. Queremos guerra com o argentino lá. Que é gente boa. É gente boa. Barbaridade. Que nem diz a gauchada. Gente boa. Barbaridade. Olha o oferecimento da Vitória na Torreta Paulo Trello e Macampi, Ponte Aérea. Vamos agora. Agenda de eventos 17 de maio a 18 de maio. neste final de semana. Aqui em Gaspar, no estado de Santa Catarina, Festival de Parapente. Voo. É, voo livre. Ah, é um evento esportivo, logicamente. Décimo... Segundo aniversário da canonização de Santa Paulina. É, de 19... No dia 19 de maio, no Santuário Santa Paulina em Nova Trento. Aqui, próximo a Joinville também. Dá 100 quilômetros... 120 quilômetros de distância em Nova Trento. Um evento religioso. Trigésimo segundo rodeio crioulo internacional e o oitavo rodeio empresarial também em Gaspar, de 22 a 25 de maio. E para você, já ir fazendo aí a sua programação, a 26ª Festa Nacional do Pinhão, de 13 a 22 de junho, no Parque de Exposições Conta Dinheiro, em Lages, na Serra Catarinense. Dito isso, nós queremos agradecer a sua participação, a sua audiência, a sua interação. É esse o momento que o programa Nós de Joinville. E convidamos a assistir ao segundo bloco e, no próximo domingo, às 21 horas, teremos mais bloco de campismo aqui no seu web canal de TV do programa Nós de Joinville. Tá certo, minha gente? Muito obrigado e até domingo!